Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre o grande clássico dos maiorais entre Campinense e 13 da Paraíba Se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com um vídeo bem especial inaugurando uma nova série aqui no canal Mas acho que a coisa já sabe, deixe seu like maroto aqui embaixo, maraca seu amigo, sua amiga que curte o tema E se inscreve no canal que a gente tá com aquela meta ousada de chegar em 3 mil inscritos até o fim do ano Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia De boa, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto A partir de hoje, toda segunda-feira vai ter vídeo novo aqui no canal Só que dessa vez nada sobre futebol Então toda segunda um vídeo novo sobre um esporte diferente E pra começar com o pé direito, acelerando com tudo, nada melhor que contar a história de Felipe Massa na Fórmula 1 Lembrando né que no último domingo ele se despediu da modalidade Pendurou o volante? Então sem enrolar mais, bora conferir Não tem como negar que dos anos 2000 pra cá, Felipe Massa é um dos maiores pilotos brasileiros da Fórmula 1 Onde ele estreou em 2002 com apenas 21 anos E lá fez história correndo por equipes como Sauber, Ferrari e Williams Atingindo o ápice em 2008 quando acabou com o vice-campeonato mundial Música 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 Paulistano natural mesmo daqui da capital São Paulo Felipe nasceu no dia 22 de abril de 1981 Começando sua carreira automobilística no kart Onde passou sete temporadas entre os anos de 90 e 97 Sempre tendo como grande inspiração Ayrton Senna Ídolo que ele encontrou apenas uma vez e teve seu pedido de autógrafo negado Fato que fez o garoto passar a torcer mais por Nelson Piquet E olha que o pequeno Massa chegou rápido a Interlagos logo com 16 anos Mas não foi pra correr não, ele foi mesmo a trabalho como auxiliar de cozinha no autódromo Ele foi pra ajudar a fazer Massa Nesse meio tempo antes de chegar a Fórmula 1 ele passou por outras categorias do automobilismo nacional e mundial Ganhando os títulos da Fórmula Chevrolet Brasileira em 99 Da Fórmula Renault Italiana no ano seguinte Juntamente com o título da Fórmula Renault Europeia E em 2001 foi a vez de levar o título da Fórmula 3000 Euro Series Com isso ele foi ganhando destaque no meio E enfim foi chamado pra sua primeira participação na principal categoria A Fórmula 1 Mostrando ser bom piloto e marcando pontos importantes pra modesta equipe da Sauber Mas no fim da temporada de 2002 ele acabou sendo substituído pelo piloto alemão Fremsen Após ter se negado a realizar uma suposta troca de posições durante um grande pré Pra não ficar parado o Felipe voltou as categorias de base Ficando por um tempo na Fórmula Chevrolet onde ele voltou a ser campeão Logo em seu segundo ano Com isso em 2003 virou piloto de testes da Ferrari E na temporada seguinte retornou definitivamente a Fórmula 1 Novamente por meio da equipe Sauber Onde voltou a marcar pontos importantes e começou a se firmar na modalidade Tanto é que em 2006 ele foi convidado pra substituir Rubens Barrichello na Ferrari E começou a conquistar os seus primeiros grandes prêmios Começando pela Turquia e depois dentro da sua própria casa No dia 22 de outubro de 2006 tornando-se o primeiro brasileiro a vencer em Interlagos Desde Ayrton Senna em 93 Mas foi em 2008 que a vitória em Interlagos quase fez com que Márcia entrasse de vez Pra história da Fórmula 1 Já que o brasileiro ficou muito perto de conquistar o título mundial Já que Felipe venceu a prova mas viu Lewis Hamilton ultrapassar o alemão Timo Glock Na penúltima curva e vencer por apenas um ponto de diferença O Hamilton é o sexto Eles vão no mergulho Passou o Glock O Vettel passou Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu Na última curva Na última curva Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo Brasil Mas o pior momento da vida de Felipe Massa aconteceu mesmo em 2009 Durante treino classificatório pro GP da Hungria Quando o brasileiro foi atingido na cabeça por uma mola que se soltou do carro de Rubinho É muito estranho É muito estranho a forma com que ele passa absolutamente reto A informação que chega é que tem um objeto na pista Tem um objeto na pista, uma espécie de uma porca E o impacto foi tão grande que o capacete dele acabou amassando Foi quando Massa imediatamente ficou inconsciente e atingiu a proteção de pneus Aí depois ele teve que ser resgatado de helicóptero e levado ao hospital local Onde foram diagnosticadas algumas fraturas no crânio e uma pequena lesão cerebral Com isso Massa teve que passar por algumas cirurgias e ficou em coma induzido no hospital Aí durante esse período fora das pistas ele foi substituído por dois pilotos Primeiro por Lucas Baduerin em dois GPs Onde o novo piloto ficou em último nessas duas corridas E depois por Jean-Carlos Fiskela até o fim da temporada Enquanto isso a volta do brasileiro às pistas foi aos poucos Primeiro ele participou de algumas corridas de kart E depois começou a fazer uns simuladores da Ferrari Até poder voltar a correr normalmente E em consequência disso seu rendimento acabou caindo bastante E infelizmente foi justo nessa época que a Ferrari trouxe para ser companheiro dele na equipe Fernando Alonso Afinal foi com o espanhol que Massa começou a ter suas primeiras músicas na escuderia italiana Primeiro no GP da China sendo ultrapassado pelo companheiro na entrada dos boxes Após a presença do safety car na pista criando um clima tenso dentro da equipe E depois no GP da Alemanha quando teve que acatar ordens da Ferrari Para deixar o companheiro de equipe ultrapassado Ok, então o Fernando é mais rápido do que você Você pode confirmar se você entendeu essa mensagem? Nisso o brasileiro começou a ser ofuscado pelo rival dentro da própria Ferrari E só voltou ao pódio no GP do Japão em 2012 Dois anos após a última vez em que ficou entre os três primeiros Mas aí depois ele deixou Alonso ultrapassar ele mais uma vez agora no GP do Brasil Mano, deu uma polêmica bem grande Mas conseguiu renovar seu contrato com a escuderia até o fim de 2013 A gente terminou a temporada e ele foi embora Onde ele ficou sem mais nenhum clima e acabou acertando sua saída para Williams Só que o começo de temporada na Williams não foi nada bom Ao lado do finlandês Valtteri Bottas, um dos pilotos considerados os mais promissores da categoria Massa só conseguiu render bem na parte final da temporada de 2014 Terminando o ano na sétima colocação geral Sendo que Bottas, seu companheiro, ficou em quarto Foi quando veio a temporada de 2015 Quando o Felipe enfim conseguiu manter uma boa regularidade Que há tempos não se via desde a época áurea da Ferrari Mas como o título não veio, chegou 2016 E ele cravou que essa seria a sua última temporada na categoria Anunciando sua aposentadoria na semana que antecedia o GP da Itália Fazendo até Galvão Bueno chorar no grande prêmio do Brasil Que bonito isso Gente, todas as equipes Grande amigo dele E aí, Robson Medley Engenheiro dele na Ferrari Felipe, você pode te ajudar no caminho Podemos aqui E o irmão Dudu O que é isso? E a Ferrari, né? Uma das mais comoventes cenas da história da Fórmula 1 Mas o anúncio da aposentadoria de Nico Rosberg acabou gerando uma pequena reviravolta Afinal com isso, Bottas foi pra Mercedes, né? No lugar do Nico E Massa acabou sendo convidado pra retornar e assumir o lugar do italiano na Williams Só que meio que no limite, a temporada de 2017 foi bem discreta pro brasileiro Que no GP do Azerbaijão até teve uma oportunidade real de vitória Mas um problema no carro acabou tirando da corrida E aí depois disso, enquanto a Williams não se decidia se ia renovar ou não com o Felipe Ele decidiu, mano, quer saber? Eu vou me aposentar E dessa vez, segundo ele, é indefinitivo Com isso, o Felipe Massa se despede da Fórmula 1 com números interessantes Com incríveis 267 corridas em 12 temporadas Com 16 pólis, 41 pódios e 11 vitórias Bom, galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Vídeo diferente, uma série nova Toda semana falando de um esporte diferente E aí eu quero saber de vocês Se vocês gostam, não gostam Deixa aqui nos comentários E como é de prática, aqui no final vou deixar as playlists do canal Então é isso, semana cheia de vídeo Quarta tem vídeo novo Quinta tem vídeo novo Domingo tem vídeo novo E é nóis Se inscreve no canal